Gustavo, como é que isto foi? Andei sempre muito rápido, acho eu, consegui passar as zonas compostas com muito fluido. Eu acho que no geral consegui andar ao nível que gostava de andar todo o campeonato, mas agora mesmo aqui a acabar e a 3 km, 2, 3 km, a moto desligou-se e não queria pegar. É um bocado em glória, mas amanhã vou tentar manter este ritmo. Não foi bom ter ganho o Prol, mas pronto, eu acho que me consegui abstrair disso tudo, consegui abstrair disso tudo e mantive o meu rip e acho que fiz uma boa corrida, penso eu.